Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Eu não vou, não vou te dizer Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Tenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte já rolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me provou Se Deus me provou Só nascer Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos Deus E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei O que eu sei Uh 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 Oh Uh Seja exaltado, Deus Escute Parece que está tudo bem Não é assim? Para todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Sabe? Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Mas sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Eu sei Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não Mas eu não perdi, 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 não E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Nas cisternas estava esquecido Ferreira um rei estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de bezerro estava esquecido O cego Martimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute! O carpinteiro estava esquecido Ferreira um rei Ferreira um rei estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da sua casa não Só parece que está perdido Mas o controle O controle O controle ainda está em minhas mãos Em João 2029 diz Bem-aventurado os que não viram Mas creram na palavra do Senhor E eu não perdi o controle não Não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Por não perdi Aleluia! 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 Essa menina é uma bênção Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Então Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Deus Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Então rega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Você vai cantar Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Então Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite De noite ou de dia Então rega as suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma beca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí é nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Cante comigo Cante comigo Eu sei que esse vento 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 Adorando Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desiste Deus cuida Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério, cuida da saúde Cuida dessa igreja, Ele cuida de ti Adore que Ele cuida, exalta que Ele cuida Glorifica que Ele cuida, louva Ele Receba força, receba alegria Receba equilíbrio, um sonho Aí, essa terra não te mata, vai te fortalecer É nesse deserto que Deus vai pra mim Se prepare, tem novidade Chegando, 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 chegando Deus, dê força ao cansado, levanta o caído É essa hora que ela vai ser Amém, Deus! E enquanto você adora Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adora, exalta, glorifica Louva Ele que Ele cuida Estou sentindo a graça de Deus aqui Vou repetir mais uma vez Então adora, exalta, glorifica Louva Ele que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi Adorando, sobrevivi Ou confiando Não desistir Deus cuida Ele está cuidando Ele está cuidando da tua casa Ele está cuidando da tua família Ele está cuidando do teu ministério Sobrevivi Sobrevivi Adorando, sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Não se preocupe, não sei porquê Ele cuida de ti Ele cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Receba força Receba equilíbrio Glória a Deus Receba o teu milagre hoje aqui Meu Deus Meu Deus Levanta as suas duas mãos pro céu Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Levanta as suas duas mãos Abre a tua boca Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Não se preocupe Aleluia Não pode ser melhor, não Coisa linda Como é que é o coro? Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Levanta as suas duas mãos Querem ouvir a igreja Sobrevivi 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 Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Chega Sobrevivi Mas que a sua filha Não tem na vida da vida dela Pois sei que o sol nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um tempo grau Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma a dor desse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rodar E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É É É É Canta, canta forte Eu queria que você levantasse a sua mão Mais alto que você pode Crita isso, vem forte Cante Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é o meu remédio Tua presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa a repina a alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença é o meu remédio Só quem é apaixonado pela presença de Deus Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe Ele viu E sabe Jesus, tua presença é o que eu não quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que todos em mim Tua presença é o que eu não quero Jesus, tua presença é o que eu não quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que todos em mim Eita, que presença é o que eu não quero Eita, que presença é o que eu não quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, tua presença é o que eu não quero Jesus, tua presença é o teu masqueiro Só quero que cura Que presença é essa? Canta isso, canta Presença que mexe em confronto Que presença, que cruza Que presença, que cruza Que presença, que cruza Tua presença é o quê? Tua presença é o quê? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença, Tua presença Senhor, eu não posso perder A tua presença, o teu pai Vem no teu saco, o teu presença Oh, venha Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença, Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença A Tua presença A Tua presença Tua presença, Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Só quem deseja a presença Levante a mão e a boca Faz um minuto de glória De adoração Tua presença, Tua presença Tua presença, Tua presença Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tua presença, Tua presença 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 Saudades da intimidade comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando Estás amarrando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar Mas o roleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma com saudades da intimidade comigo Sou eu te chamando Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Filho amado Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro Mas o oleiro vai te refazer Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Tchau 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 Tchau